Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Silvio Raffaele, prefeito de TAPES e presidente da Comissão de Agricultura da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, participou nesta segunda-feira da abertura do seminário A Situação do Emprego Gerado pelo Arroz. Dados divulgados no evento dão conta de que, no Estado, a economia arrozeira é responsável por gerar mais de 2 mil empregos diretos, impactando mais de 10 mil famílias. Durante o encontro, realizado no auditório da FAMURS, em Porto Alegre, Raffaele enfatizou a importância de agregar valor à matéria-prima do arroz produzido no Estado. Nós ainda exportamos praticamente a matéria-prima bruta. Não buscando lá o que tem que pôr no arroz, não buscando o esfolhante da pele, o que não lembra lá da sua avó ou da sua mãe, lavando o rosto de manhã na água do arroz porque é um esfolhante poderoso, ou então um antialérgico. Também poderoso, ou antes de tudo, remédio no Japão. E aqui a gente não conseguiu evoluir para isso. Ainda estamos vendendo simplesmente como alimento, alimento que não tem glúteo, que serve para uma grande parte dos brasileiros, principalmente os cílicos. Então a gente tem todo um universo para trabalhar em que a gente não está trabalhando adequadamente. E a preocupação está pegando. Porque quem atende lá na ponta, saúde, educação e extrema social, são os prefeitos que sem dúvida sentirão o primeiro impacto. E aí Tchau, tchau.